Ativar lembrança? Vamos ativar! Tá, tá o Colin, a esposa dele e o filho dele, deixa eu ver, tá, só um pouquinho antes de tudo o que aconteceu. Eu, é melhor eu ir agora, mas antes que me esqueça... Ah, ele deu o chapéu, tá aqui, pega essa buona, paizão. Com a dor de cabeça que você vem tendo, eu deveria ter mais cuidado com o vento. Eu falo isso pra ele há anos, mas ele nunca escuta. Certo, certo, eu vou usar, se isso parar com a reclamação alheia. Ei, faz um tempo desde que o seu rolo com a pan não deu certo. Escuta, estava falando com um antigo colega outro dia, ele tem uma filha chamada Jenny, sabe? Ela tá solteira e... Olha, obrigado, mas acho que realmente preciso focar na minha carreira agora. Então, vocês vão voltar a alimentar os patos ou algo assim? Ah, não. Não teríamos que recorrer a isso se nos visitassem mais vezes, esse moleque ingrato. Mas essa buona é 100% algodão. Bem, tudo bem. Vou livrar sua barra. Dirija com cuidado, querido. Estaremos aqui e continuaremos sendo lordes dos patos. Tchau, mãe. Estou orgulhoso de você. Então, não pela parada dos patos, mas... Sabe o que eu quero dizer? Não fiquem aqui fora por muito tempo nessa época do ano. Quando ele foi para os estudos. Fui para a faculdade. Ai, esse garoto precisa de nos dar um netinho. O que há de errado com a Jenny? É, provavelmente nada. Mas você sabe como é. Quando você era jovem? Quando você era jovem, seus pais tentaram empurrar pessoas para cima de você também? Com certeza. Era estranho e forçado. Hum. Será que eu vou dar química para mim também? É, o que está fazendo? Eu estou enviando uma mensagem com informações da Jenny. Não faça isso! Ele está dirigindo. Faça isso quando ele chegar em casa. É, bem pensado. Certifique-se de colocar algumas fotos também. As melhores. Com iluminação vinda do lado. É, sem palavras. Recebeu anotação. Arrependimento. Sem netos. Deixa eu dar uma olhada nas anotações, né? Para vocês verem também. Olha ali. Doutor Neil Watts. Especialista técnico. Sigmund Corp. É... Deixa eu ver aqui o que faltou. Copa instável. Há uma instância estranha de Colin na varanda. Na memória mais recente. Hum. Mas isso aqui não é para ser normal. Por que isso aqui é uma malnotação? É, desejo de Colin. Morrer feliz mudando o mínimo possível. Ah, a moto ali. Mande as fotos sem o bico de pato. Ah, beleza. Mande algumas fotos da... Do... Mande algumas fotos do Asher para ela também. As em que a sobrancelha dele se... As em que a sobrancelha dele está feita. Ah, entendi. Entendi. Ele fala alguma coisa? Olha a foto. Mande as fotos em que o queixo está para baixo. Hum. Não mande as com o bico. Ah, tá. Ela disse. Não mande as com o bico de pato. Você já disse isso. Você já disse isso. Não mande as com o bico de pato. Você já disse isso. Tá. Deixa eu ver se ele fala da moto que está até agora ali. Talvez do outro lado aqui. Ele fala da moto? Não fala da moto. Olha ele. Olha o pato. Olha o pato. É sério? Um braga da pato? Ah, eu não estou reclamando. Queria que eu veja se houvesse um bando inteiro. Não está ação. Patos. Olha o pato. Olha o pato. Ele não vai falar, né? Tem essa coisa aqui. Tá ok. E vamos pra cá. Ah, eu não olhei aqui, né? Ah, mas não tinha nada mesmo, eu acho. Minha neta faz cinco anos esse ano. Consegue acreditar nisso? A lista está crescendo tão rápido. Estou pensando em fazer meus remendos de tricô. O tempo realmente voa, hein? Sem brigadeiras. Nem me toquei com o velho. Eu estava ficando até quebrar o meu outro quadril. Um conselho. Não quebre esse quadril. Eu tive sorte disso até agora. Sério. Eu não deveria nem estar aqui fora agora. Ah... Por que estar aqui fora agora? É tipo... Só um saco de ossos soltos se batendo aqui dentro. Te digo isso. Só sacudindo e mexendo. Sacudindo e mexendo. É... Como você está de pé? É tipo um saco de feijões aqui dentro. Só te digo isso. É... Vai pra casa, querido. Tá, não vai falar mais nada. Ei. Pera, ela está aqui. Ok. O que é isso? O cartão de telefone... O cartão de telefone deles. Embrime outro. Sigmund Corp. Sigmund Corp. O que tem... O que te fez mudar de ideia? Ah... Ainda tenho a mesma opinião sobre isso. Mas algum dia... Mas alguns dias... Agora te vejo na varanda. Olhando pra fora daquele jeito. Você não fala. Mas sei que tem algo aí que ainda não... Que ainda te dói. Chega. Você está feliz? Ah... É claro que eu estou. Eu tenho você e o Asher. Então... Por que você quer ir até o fim com os serviços deles? É só porque estou feliz? Só porque estou feliz? Não significa que não tenha arrependimentos. Não que tenha relação com vocês dois. Liem pra eles. Mas quando passar pelo procedimento e viver a nova vida... Apenas... Mantenha algo daqui. Não é assim, Sofia. Eu... Eu não vou esquecer de você. Ai, fofinho. Ei. Hã? Eu acho que esqueci de trazer a comida do pato. Ah... É... Eu também. Bem... Isso explica a ditadura de dela. Eu disse que tinha algo errado com ela. Sabe? Ela sempre poderia assinar... Com a CigCorp por uma vida onde Colin nunca assinou com a CigCorp. Ah... Ha... Ha... Temos a... Completo. E temos aqui a lembrança. A lembrança. Lembrança. Preparar? Tá, agora é... É o laranque. Deixa eu ver... Isso aqui, 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 aqui... Nossa, é um inteiro já. Ó! O cartãozinho da CigCorp. Ativar lembrança? Ativar. Eita. O que aconteceu? Mas que... É... 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 Alguma coisa... Estranho. Tá... Normal... É... É... Por que demorou tanto? Eu... Eu pensei que teve só alguém estranho lá. Ué... Você não disse... Você disse isso na cara da pessoa e feriu os sentimentos dela? Ah... Estranho, tipo... Estava observando do bosque. Observando... Do bosque? É... E quando olhei, eu... Quase pareceu que... Ah... Deixa eu falar. Bobagem. Ok, Eva. Fala a verdade. Você tem... Lido muito... Dusk... Dusk Light. Né? Ah... Eu já falei pra deixar pra lá. Era estático mesmo. Então... Não era ninguém importante. Hum... Bom... Vai ficar feliz de saber que enquanto você estava olhando pro nada... Eu explorei essa memória. Espera. O quê? Eu estava só alguns segundos atrás de você. Boa tentativa, sua lesma. Enfim... É... É isso que está acontecendo aqui. Na cozinha, eles brigam sobre o que suspeitamos na última memória. Ban! Depois disso, fazem as pazes e tocam a música juntos bem ali. Corta pro... Ah... Etc, etc. Ah... Ah... E aí o Colin vai pra varanda e fica lá, pensativo. Fim. Cara... Spoilers! Nem sempre são uma coisa ruim quando estamos no trabalho. Mas aqui... Eu até peguei um elo de memória pra te compensar por isso. E... E... Você quer tanto ver tudo com os próprios olhos? Então simplesmente não use os meus destraves. Eles estão mexendo no papel. Ele jogou alguma coisa. Tá, mas o que é esse papel aqui? Eu... 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 Eu não vou, Fia. Fia? Eu... Bonito É bem fantasmagórico Quando o áudio e a imagem não sincronizam muito bem Eita Eu não entendo Por que você quer Por que você sequer consideraria Por que você jogaria fora tudo que temos Por algo Paz de conta Eu não estou jogando nada fora Quero dizer Você não tem arrependimentos também? Sim, mas Eu pelo contrário Respeito o que eu passei para chegar até aqui Pelo que nós passamos para chegar até aqui Me diga O que você quer mudar? Quero... Quero dizer Há tantas coisas pequenas que poderiam ter sido melhores Melhores? E se você chamar a Simund? O que vai pedir? Eu... Eu não sei o que te dizer, Sofia Então o mínimo que você poderia ter feito Você podia ter feito Era ter inventado Uma boa desculpa, não é? Estou para o banheiro Lembre-se O Colin é o nosso cliente O resto é resto Eu sei Tá, ele está pensativo Todos nós temos arrependimentos Seja corrigir o erro Ou o sonho do passado Ou talvez Aquela pessoa especial Se você tivesse que fazer tudo de novo Quem você seria? Aonde você iria? Na Simund Corp Nós te damos essa segunda chance Para fazer as coisas certas Porque com a nossa ajuda Nunca é tarde demais Bem, eu estou feliz Que eles fizeram slogans melhores Desde então Tá, temos completo Agora É achar o Mementos Ele está aqui com Um livro Talvez um livro lacrado Isso parece familiar É o Mementos Lembrança Ativar Encontrado Lembrança Preparar As vezes Os caminhos para a memória Estão obstruídos Ah, entendi A memória Seria O livro E... Ativar lembrança Ativar Eita O que está acontecendo Algo de errado Não está certo É impressão minha Espera Como diabos O que? Será que ele teve Alguma coisa de amnésia? Não Não, mas Ele estava De normal Infância Nós Nós pulamos Toda a vida dele Eu não sei Como isso pode ter acontecido Mas já que estamos aqui A gente transferiu o sinal da última memória dele Positivo Tá Ué Tá A partir dali Ele não vai Estranho Não Não funcionou Nós podemos ter pulado Todo o caminho Mas o meio dele ainda É desconhecido Então E agora? Estamos presos aqui? Ah Sei lá Já que estamos aqui Vamos dar uma olhada ao redor Anotação Anomalia Algo está interferindo Travessia de memória Ok É A gente não sabe o que aconteceu Então É Tá Tá chovendo Tá ele aqui Tá É Aqui Tem porta Trancada A gente vai ter que pular E Pulamos O livro foi o que nos catapultou Até que Certo É que Mágico E igualmente irritante Ei Esse livro Não está ficando Molhado com a chuva? Ué Eu acho que tem mais de uma falha aqui O livro What? Tá O livro Ele não se molha com a chuva Que criança assustadora Tá Ele está aqui Requer Ah Tá O livro Vai ser de novo Pois então Relógio Ali em cima Tem um buraco aqui Ah não É o pilar Aguente firme Filho Tem Tem comida na geladeira Deixa a casa arrumada Tá bom? Pode deixar Desculpa por termos que ir de novo Colin Mas pelo menos Conseguimos te ver hoje Antes de sairmos Eu entendo Vocês precisam trabalhar muito Para nos sustentar É isso mesmo É um momento difícil Mas vamos dar a volta por cima E um dia As coisas vão melhorar Nós vamos garantir isso Ah é Não entendi Os pais dele tem que viajar As coisas assim É Você devia continuar comendo mais Seu malandrinho Aqueles pães Estavam sumindo rápido Pensei que estivesse Um surto de crescimento Pensei que estivesse Um surto de crescimento Se cuida filho Tchau pai Tá Ele ficava sozinho Então Quando era criança Ok Tem um cachorrinho O que é isso aqui? Pera Deixa eu ver isso aqui Ah tá O corde dos pais Talvez Talvez Um cachorro de pelúcia Com nariz vermelho Ah não É um cachorro de verdade Isso é um corde de brinquedo? É não Eva É um rudak É um rudak Ah não Um cachorro de pelúcia Com nariz vermelho Um pote de moedas Tá Menino brincando E aqui ele assistindo TV E agora Voltamos com o rudak O corde de nariz vermelho Ei olha Você tá na TV Fala alguma coisa Não é bem assim Que eu me lembro Fazer esse programa Anotação Huda Tá Tá um programa E ele tem um bonequinho Do programa Ah pera Algo está interferindo Na travessia de memória Huda Então não era um meme Com o Rudolf Ah apesar que é O nome já é um meme Mas mesmo assim É o nome do bicho Então Tem alguma coisa Mais aqui Vamos Rudolf Pula também Ok Eu já peguei Essa memória Aqui Tá É Oh Puts Ele brincando Com um aviãozinho De papel Ele tá morto Ah se estivesse morto Como poderíamos estar Aqui décadas depois Talvez seja um irmão gêmeo Oh não Lembranças de um outro caso Doutor Watts Cara Cedo demais Bom Na verdade Eu acho que já faz um tempo Um bom tempo Um bom tempo Mas mesmo assim Não é legal Ah Tá dormindo E um aviãozinho de papel Ih Ah não Pera O burro É aqui Ele rasgou uma folha de papel Tá E vai fazer alguma coisa Fazer um aviãozinho É Fazer um aviãozinho Com uma folha de papel Lembrança encontrada Mas que Esta já não é a lembrança Mais distante É Ou é Tá Oh Espera Eu acabei de perceber Uma coisa Hum Algumas lembranças Atrás No local de contratos Com a Sigmund Ah E aqui Vamos nós E o chefe Diz que Colocaria Os melhores Funcionários Nesse caso Isso foi anos atrás Niu Mas ele não tava falando De nós Estava Porque inicialmente O Colin Foi atribuído A Roxane E aquele Maldito Rob É Desencana Cara Isso é uma Grande Hum É Mas Fica calmo Vai Eu não vou Eu sou a Fúria Quê Oh não Kamehame Não me interrompa Hadoukan Oh Neil Uau Está realmente motivado A ser processado Por duas propriedades Intelectuais Simultaneamente Foi mal Eva Eu não posso Deixar você Continuar pensando Que fui dominado Poderia se dizer Que Causou isso Para si Para si Mesma Não Neil Eu não diria isso Ok Lembrança Preparar Temos aqui Um aviãozinho Deu papel Um aviãozinho Ah é verdade É aqui Para cá Para cá É verdade não Agora Vai sim Já vai 100% Está preparado Ativar Ativar lembrança Vamos ativar Beleza Vamos ver Onde isso leva Vai ter A figura Misteriosa De novo Não Tchau Obrigado.